O que você sente amado, vontade de profetizar É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus O que você sente amado? É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te honra assim, tu és raza escolhida de Deus Amém. 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 Amamanaka, remanaka, amamanaka Re-ketete-manaka, shumanara, amamanaka Re-manaka, subi-kana-garaya Re-de-shunki, nosso ne-am, monessa-saki Amamanaka, subi-kana-garaya Esse meu filho estava morto, mas hoje ele rebe meu Amamanaka, remanaka, shumanara, re-ketete-manaka Amamanaka, remanaka Eu quero te dizer neste momento Os mortos não podem glorificar o Senhor Amamanaka, Senhor, os mortos não se alegram Amamanaka, remanaka, shumanara, os mortos não sentem a presença Amamanaka, remanaka, remanaka Mas eu sei nesta noite aqui Que tem uma igreja viva que glorifique e exalte o nome do Senhor Amamanaka, remanaka, remanaka Quem pode mandar glória para dentro Amamanaka, remanaka Amamanaka, remanaka Amamanaka, remanaka Clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim-clim. Amamanaka, remanaka Música 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 Música